Então, gente, eu tô chegando aqui, ó, Rosaberry Illumination, vamos ver como que faz aqui. Então tá, gente, vamos ver, é, pra entrar aqui é 1.600 ienes pra adulto, né, pra criança acho que era 1.000 ienes, vamos ver como é que é, né, cara, esse daqui vai compensar ou não, entendeu, porque final do mês agora, aqui, ó, 1.600 e 1.000, final do mês agora, no dia 31, eu acho, vai ter o, lá, o de Nagashima já que vai tá pronto, olha aqui, setor de fazer barbecue, ó, que legal, tá vendo, ó, mó coisinha legal, Vamos ver como é que vai ser aqui, ó, a bagacinha, se é bonitinho ou não, tem ninguém. Vamos entrar? Ah, tá escrito aqui no chão, ó, Milky Way, Rosaberry Milky Way. Então, vamos seguir o caminho do leite aqui. Será que vai ter leite pra gente tomar? Vamos caminhando aqui certinho, o mais legal é a lua, tá? A lua tá lá em cima, tá mal bonita. O que que é aqui? A lua, sei lá, o que que é aqui, mano? Tem ninguém subindo pra cá, vamos ir pra baixo lá. Mas o que que será que é esse Milky Way? Não é, Nicoléia? Porque não dá pra ler nada agora também de noite, né? Mother Lake. Ah, deve ser o trenzinho, ó. Eu tenho o trenzinho aqui, ó. Aqui, ó, não, não, não. Você não lê as coisas, ó. O cara é milão ainda pra andar no trem. Ai, tem horário. O cara vai entrando, vai entrando em qualquer lugar aí, não sabe as coisas, entendeu? Vamos vir aqui pra vocês verem. O legal é que nesse... Que o som, o ambiente, ele é muito bonito, entendeu? Dá aquela... Aquela imersão que a gente tem que ter. E eu tava... Agora parou. Isso daqui é tipo... Eu tava fazendo barulho de gota, sabe? De água, quando cai. Agora parou. Vamos ver se vai começar a fazer aqui agora. O barulho de mar. Ó, dá sensação de onda agora. Tá vendo? Uma sensação de onda. Ó, indo pra lá. Indo pra cá. Aí agora se você escutar bem, ó. O barulho de caindo, sabe? Uma gota no mar, uma coisa assim. O barulho de caindo, sabe? 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 Só que o Nagashima também é diferente, tem o túnel, a gente passa naquele, todo aquele túnel, depois a gente sai lá naquele painel de LED, viu? Aquele painel de LED é show demais. Aqui também é bonito, eu tô gostando daqui, viu? Tem bastante coisa pra ver. Aqui que bonitinho. O que dá pra ali entrar, o que faz ali? Olha que legal isso daqui. Nossa, esse parreiral aqui. Meu, até onde vai isso daqui? Caminhando, vamos caminhar pra lá. Olha lá pra cima. Olha que massa, olha aqui. Olha que legal isso daqui. Parece arroz, né? Nossa, é uma ladeira aqui. Tem que subir pela casinha ali, parece que é uma casinha na árvore. Vamos lá, dá uma olhada. Aqui é bem massa, cara, é bem legal. Vamos lá. O legal é que eles estão colocando tipo esse pedestal aqui pra você colocar um tripé, colocar câmera e tirar. pra não precisar de outra pessoa pra tirar foto. Olha aqui que legal. Vamos entrar aqui na casa, então? Vamos entrar aqui na casa, então? Olha que legal, olha aqui. Olha aqui. Olha que legal. Olha como que estamos. Olha que legal! O que que tem aqui na geladeira deles? Queijo. Tem uma cerveja aqui. Ah, o cervejão de pão dele, olha. Que legal, cara. Que legal. Meu, eu não sabia disso tudo aqui, sabia? Cara, é bem legal, né? Eu não sei o nome desse personagem. Daquela... Da ovelhinha eu já vi ela. Mas já... Esses outros eu não conheço. Quem conhecer, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Falar... É tal... É tal desenho, alguma coisa assim, sabe? Pra todo mundo conhecer. Olha que dá informação, olha. Da fazenda, do nome, né? Do personagem. Abriu aqui, tá vendo? Na primavera de 2019. Show on the sheep, né? Que seria a orvelha, farm garden. Olha que legal. Aí conta... Aí fala, né, de tudo. Farm housing. Chip Barner. Event housing. Hillside Café Tea Room. Aí tá tudo aqui, ó. Esse mapa. Aqui durante o dia também deve ser bem bonito, né? Mas com certeza, com a iluminação, fica muito top, fica muito legal isso daqui. Muito da hora mesmo. Tem umas coisinhas aqui, ó. Estamos aqui em outra parte aqui do parque. Meu, olha essas casinhas, cara. Que massa. Será que eu entro, a gente adentro? Ele quer um bar. Olha aqui. Caramba aqui. Eita. Ah, entrei. Ai, tá quentinho aqui dentro. Não é pra mexer, ó. Tábuas de freus. Cerveja. Caramba, pessoal. Tinha gente me olhando ali. Que bonitinho. Ó, sai daqui. Ai. Aí pra lá tem outra casinha. O que que tem ali, será? O que que será que é aqui? Aqui é outro restaurante, ó. Tá até marcado ali, ó. Eita. Era Xawase. Olha aqui, mano. O que é o tamanho dessa torta aqui? Que da hora. Meu, olha esse presuntão, o pão. Tão até vontade de comer. Olha aqui Esse prato aqui Sai fora Caramba E essa cerveja então Olha que legal, cara, muito da hora Cada detalhe que você vê aqui Massa demais, né Ah, tem mais um lugarzinho aqui Meu, casinha maior baixinha, maior pequenininha Olha aqui, que legal Olha aqui, parece que é Como fala? Coisa de sapato Alfaiateria Olha aqui Cada detalhe A roupinha Um lugarzinho ali pra tomar um banho Muito legal aqui Que legal, cara, muito da sua vida Que legal, que legal, muito da sua vida Que legal, que legal, muito da sua vida E assim